Tô péssima, tá? Pra começar, já tô arrasada. Eu tô mais abandonada que a Nina lá no lixão da Mãe Lucinda. Eu tô mais rejeitada que pão na casa da Mayra Cardi. Nossa, mas peraí, Ferdinando. Qual foi? Brigou com o Alejandro? Não, eu quero saber de Alejandro também, entendeu? O Alejandro agora deu pra querer que eu seja ativo na relação. Eu ativo, Tereza, como é que eu vou ser ativo com o Alejandro, gente? Não dá, aí eu tive arranca-rabo com ele no deserto, botei ele pra capar, dei um golpe de capoeira nele, acabei com ele. Enfim, Alejandro tá guardado lá no meu cantinho da mágoa, entendeu? Só tem três coisas que eu guardo nessa vida, né? É mágoa, minhas perucas e nudes dos boys. E duas contas sem pagar, né, viado? Ih, babaca! Calma, 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 calma. Não me lembra disso, tá? Peraí, peraí, peraí. Se não é com o Alejandro, o que é então, gente? Me apaixonei pelo meu sugar chef do Alassô na última viagem que eu fiz como ferdiçária de bordo, mas ele nem olha nos meus olhos. Mas assim, Ferdinando, o amor é uma coisa que não acontece assim, de repente. Não, mas não tem nada a ver com o tempo, não. Dona Ju, é que ele sofre de pobrectose. O quê? O que é isso? Ele tem intolerância pobre. Não tem chance. Meu amor, mas você tá sofrendo por quê? Calma, você acabou de conhecer ele. Estou sofrendo por amar, por gostar. Igual as atrizes, né, Mara? Por gostar, por amar. É isso, entendeu? Por gostar daqueles relógios que ele usa, sabe isso? Sim. São umas delicadezas, sabe? Umas mansões que ele tem, assim. Uma conta bancária em euro. Sabe isso, Tereza? Amor! É uma paixão avassaladora. Larga, você é mentirosa, Ferdinando. Bicho interesseira que tu é. Esse teu amor aí tá parecendo amor com a conta dele pelo pique que ele faz. E olha o recalque vindo. Desviei. Mas não tem nada a ver com isso. É porque, assim, eu não sou acostumada a ser rejeitada, sabe? Eu sempre fui gostosa. Eu sou confundida com a Débora Seco, direto nas ruas. Oi. Se imagina. Calma, Ferdinando. Olha aqui pra mim. Me diga o que você está fazendo pra seduzir o cara, né? Pra conquistar o cara. Sim, mas eu tô pensando, de repente, coar um café na minha calcinha usada, Jô. Isso é bom? Bom, é. Se bem que não. Na verdade, eu acho que eu preciso dar um diamante pra ele. Eu acho que aí sim eu ia tocar o coração dele, sabe, Jô? Não. Você acha que teu salário de aeromoça vai dar pra dar um negócio dele pra ele? Ah, meu amor. Eu não sou aeromoça, tá? Eu sou comissária de bordo. E realmente, não. Meu salário não daria pra pagar um diamante, obviamente, mas eu dou meu jeito. Sempre dei meu jeito. É, mas só que amor de verdade não precisa de diamante. Ih, falou a dona Jô no País das Maravilhas. Vai até me retirar depois dessa. A gente já deixou a audiência aqui em cima, então, ó, beijos de luz pra vocês. Agora tem palmas e fica na escuridão.